Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem tá aí comigo, deixe seu like, deixe seu joinha, tá? Como eu deixei aí já na... Eu não fixei não, gente. Tinha que colocar fixado. Deixa eu colocar aqui fixado de novo. Tinha que fixado com o meu, mas vamos de novo aqui. Ah, não vou precisar fixar não. Deixa eu falar com vocês. Quem tá aí, quer um ritual só um, tá? Só temos um ritual disponível nessa live. Deixa eu primeiro explicar pra vocês. Vocês estão vendo aí que eu tô fazendo uma live com signos de fogo. Esse mês eu vou fazer sobre os signos, vou fazer separado através de elementos, tá? Dos elementos de cada signo. Então, a gente vai começar com os signos de fogo, que é o quê? Vou falar hoje, vou fazer a previsão agora pra Ares, Leão e Sagitário. Claro que é separado, tá, gente? Terminou o de Ares, eu começo de Leão e Sagitário. Amanhã é Terra. Começa com, né? Com Touro, Virgem e Capricórnio. Depois vem o quê? Vem Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Então, vai ser assim, ok? Vai ser... Não vou fazer um vídeo separado pra cada um, não. Nós vamos fazer quatro vídeos com três signos dos elementos. Bacana? Então, tá bom. Deixa eu explicar outra coisa. Né? É... Ixi, não quer abrir aqui pra mim, não. Meu telefone nem tá ruim. Deixa eu reiniciar ele. Outra coisa que eu quero falar aqui. É... Nós temos nessa live só um ritual de amarração com Dona Maria Padilha por 50 reais. Um... A primeira pessoa que chegar e fizer o superchat de 50 reais, leva esse ritual, tá? Então, né? Se você quer esse ritual aí... Se você tá querendo esse ritual, né? De amarração aí, se você tá precisando, né? De segurar o boy ou a pessoa amada, ou a pessoa não resolve a questão... Gente, essa amarração não é amarração com magia negra, não, tá? Não tem... É... O que fala? Não tem sacrifício animal e nem karma nem pra você e nem pra mim, ok? Responde, pergunta, respondo. O valor é o quê? 10 reais. Gente, o meu telefone tá possuído aqui. O meu telefone pequenininho, ó. Tá mandando, escrevendo o trem sozinho. Resolve, meu filho. Deixa eu ver se vai resolver aqui. Então, né? Deu pra entender? Ritual, tá? Temos ritual também de prosperidade. Tá? Ritual pacto de riqueza aí nessa live individual. Não é em grupo, não. Também por 50. Olha que em grupo, lá no WhatsApp, tá? 100 reais. Aqui, individual por 50. Então, quem quiser aí ritual de amor com Dona Maria Padilha, amarração, ou pacto de riqueza, não é vender arma, não, gente. Por favor, hein? Vamos ficar esperto, né? Não tem isso de vender arma, não. Tá? Então, se você quer participar, é só fazer um superchat também de 50 reais. Gente, é imperdível só nessa live. Quer fazer pergunta? 10 reais. Vamos começar com as previsões? Antes disso, eu vou falar pra você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, deixa aquele like, faz comentário. Vem participar da nossa grande, né, corrente dos inscritos. Você se inscreve aí e traz mais alguém pra gente chegar a bater a marca aí de 50 mil inscritos. Pra mim, pra gente tá fazendo lives com perguntas grátis duas vezes na semana. Olha que maravilha! Então, pra isso, eu preciso de quê? De vocês, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixa o joinha, faz o comentário, compartilha e chama o amigo, tá? Se você quiser, consultas com os baralhos, vai ficar na descrição desse vídeo, meu WhatsApp. Eu vou colocar ele também, vou ver se eu consigo colocar ele aqui com esse outro perfil, que tá ruim aqui, meu telefoninho. Pronto, meu WhatsApp também tá aí, ó. Achei a imagina, meu outro canal, vai lá se inscrever, tá? Me siga no Instagram, é arroba patidacigana do baralho. Arroba patidacigana do baralho. Quer fazer um PicPay? Ao invés de tá fazendo um superchat, pode fazer um PicPay. O meu PicPay é arroba patidacigana do baralho. Você faz um PicPay, aparece aqui pra mim que eu recebi o PicPay. E você, né, ou adquire os rituais ou faz uma pergunta. Certinho? Então, né, quem quiser aí, bora aproveitar. Lembrando que essa do ritual é só nessa live aqui dos signos de fogo, tá? O ritual pro amor com Dona Maria Padilha. E o ritual de prosperidade por esse valor é só aqui na live dos signos de fogo. Então, vamos começar com a Ares. Lembrando, né, que eu estou usando o quê? A nossa mesa astrológica, onde fala de saúde, onde fala de amor. Então, cada baralho aqui vai corresponder a um assunto, tá? Então, nossos baralhos estão divididos aqui, que ele vai falar de cada assunto. No meio, tem aqui o quê? A energia astral do mês. Então, deixa eu começar, né? Energia astral, deixa eu ver se o meu baralho tá tudo correto, tá tudo certinho. Vamos começar aí pro signo de Ares, Ares, março de 2021. Vamos ver qual é a energia astral, a energia do tarô que vai reger, né, o mês de março. Pros arianos, vamos lá, arianos. Capricha mensigana pra Ares, março. Ares, março de 2021. Energia do tarô. Gratidão, minha cigana, gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Opa! Carta do mago. Carta do mago é uma carta muito importante, né? A carta se conecta aí com o espiritual, né? A carta que traz realmente essa conexão espiritual, bênçãos espirituais. Então, a energia vai estar muito positiva aí, né, pra o mês do ariano. Então, já começa bem, né, com proteção, com energias superiores aí atuando no seu mês, ok? Agora, gente, né, eu embaralho todos os baralhos, ok? E conforme o assunto, é uma carta, duas cartas ou três cartas, tá? Coloquei a personalidade, tô usando o tarô dos guardiões, tá? A personalidade pra Ares, personalidade que vai estar forte aí. Então, é só um baralho, só uma carta que eu vou tirar. Então, qual que vai estar aí a personalidade forte, né? O que vai estar mandando na personalidade de Ares nesse mês de março de 2021? Capricha, minha cigana. Laroyê, salve os seus, meus guardiões. Laroyê, meus poderosos. Mostrem aqui a personalidade que vai estar mais, né, forte no signo de Ares. Capricha. Laroyê, meu jubá. Ah, gratidão, gratidão, meus guardiões. Vamos colocar aqui. Olha que cartinha que tá aqui. Vamos lá. Então, qual vai ser a personalidade que vai estar aí atuando? Olha, é chupinga fogo. É chupinga fogo, vem trazendo o quê? A adaptação. Então, você vai estar com aquela personalidade, se adaptar a algo novo, a situações diferentes, a situações novas. Então, a Ariane vai estar aí, de repente, vai te sofrer mudanças e você vai estar se adaptando a novas coisas, aquilo que é novo. Então, eu vejo adaptação aí, realmente, da sua personalidade. Você querendo se adaptar a mudanças que vão surgir, realmente, aí, nesse mês de março. Gente, chegou, deixou aquele like pra mim. Como eu falei, se você quiser adquirir um ritual, só temos um, tá? O primeiro que fizer, leva. Nessa live aqui, do Signos de Fogo, tá? Ritual de amarração com Dano Maria Padida por 50 reais. Não tem sacrifício nem karma, tá, gente? Eu fiz no domingo. Muita gente já tá vendo resultado. Então, aproveita e faça também. Esse valor não é o valor. Esse valor não paga nem as velas. É só, realmente, uma super promoção pra essa live. Então, aproveita, ok? Vamos agora pras finanças. Finanças é o quê? É dinheiro, não é trabalho, tá? Finanças. Opa. Então, vamos lá pra finanças. O que tem de mudanças aí pras finanças dos arianos? Capricha, minha cigana. Finanças, áreas. Vem dessa boa tarde pra mim, por favor. Áreas, finanças. Pro ariano. Capricha, cigana. Vem caprichar, minha cigana. Capricha, finanças. Pro ariano. Março de 2021. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Vou tirar três cartinhas aqui. Uma, duas, três. Então, vamos lá pra finanças. Vamos ver como tá a finanças. Opa, as finanças estarão tranquilas, tá? Pode surgir alguma proposta nova, mas você tem que aí avaliar, tá? Comprar ou vender imóvel, comprar carro, esse tipo de coisa. Pensar bastante. Não agir pelo impulso, tá? Não haja no impulso aí, tá? Analise todas as situações. Se chegar algum bom os negócios, pense primeiro. Não vai no impulso, tá? Porque eu vejo que se você fizer um bom negócio, eu vejo estabilidade. Eu vejo as coisas melhorando pro seu financeiro, tá? Algo novo vai surgir em relação às finanças, mas tem que ter o quê? cuidado de analisar aquilo que está realmente sendo, né, mostrado, até mesmo apresentado a você, ok? Vamos agora pra comunicação. Como que vai tá a comunicação dos, é, dos arianos, desculpa, dos arianos, agora em março de 2021. Então, vamos lá. Vamos ver como que tá a área, né? Chegou, deixou o like pra mim. Bora fazer. Quer fazer pergunta? É só fazer uma doação de 10 reais que eu respondo a sua pergunta na hora. Vamos lá? Capricha, minha cigana, vem caprichar, cigana, capricha, vem caprichar, tá? Como que estará a comunicação, comunicação dos arianos, março de 2021. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Essa só precisa tirar uma cartinha. Vamos lá. Carta de Dona Rosa Caveira. Sua comunicação vai estar boa, vai estar clara, tá? Você vai estar conseguindo aí falar aquilo que você sente, aquilo que você quer realmente transmitir, tá? Não vejo nenhuma dificuldade na sua comunicação. Você vai conseguir resolver certas questões em relação a qualquer coisa, né? Através da fala, tá? Sua fala vai estar muito clara, vai estar muito fácil de entender, tá? A Dona Rosa, ela vem trazendo isso, claridade, né? Facilidade de comunicação. Então, sua comunicação vai estar muito boa. Através da sua fala, você vai estar resolvendo problemas sérios aí, em qualquer setor da sua vida, tá ok? Vamos agora pra família. Vamos com questão familiar. Vamos lá. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço à minha cigana do baralho, que abra o baralho pra todos os arianos pra questão de família. Vamos lá, família. Capricha a minha cigana pra família, pros arianos. Gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Vamos lá, como que vai estar a vida familiar do ariano. Esse é três. Um, dois, três. Vamos lá. Arianos. Olha, eu vejo aqui, em relação à família, muito trabalho, se sentindo sufocado, sabe? Relações que não estão realmente desenvolvendo, coisas que não estão produzindo. Eu vejo você até tendo trabalho pra poder essa família desenrolar, desenvolver. Mas eu não, eu sinto você preso, principalmente aquelas pessoas que estão casadas há muito tempo. Eu vejo aqui você preso, você sentindo que realmente as coisas não estão fluindo com você. E esse mês de março vai ser assim, tá? Aquele sentimento que as coisas não fluem, que as coisas não vão acontecer. Mas, olha, isso aqui eu vejo só na primeira quinzena de março, tá? Aí eu vejo uma grande surpresa. Claro que você vai continuar ainda tendo que batalhar aí por essa família, né? Se ocupar com essa família, trabalhar aí essa família pra que as coisas mudem. Mas eu vejo uma grande surpresa boa aí chegando a partir da segunda quinzena aí de março. Então tem algo bom chegando pra família. Mas, no geral, vai ser um mês de bastante batalha em relação à família. Tem que lutar mesmo pra família ficar em pé, ok? Valdemir Pedro, boa tarde! Grande abraço pra você, Valdemir. Gente, chegou, deixou o like, vem deixar essa boa tarde. Quer fazer pergunta? O valor é simbólico de doação de 10 reais. Quer adquirir um ritual de amor? Muito simples. Só fazer um superchat de 50 reais. Lembrando, gente, que esse ritual com a Ana Maria Padilha é um ritual individual. E essa promoção é só agora, na hora das previsões, para os signos... Desculpa. Ai, ai, gente, tá complicado, viu? Ai, ai, perdão. Essa promo... Eu quero falar rápido. Essa promoção... Ela só vai acontecer na hora dessa live dos signos de fogo, tá? Lembrando que esse mês estarei fazendo signos pelos elementos. Começando com fogo, depois terra, depois água e depois ar. Não, o contrário. Ar, depois água, tá? Então, hoje eu vou fazer de Ares, Leão e Sagitário, que são signos de fogo. Amanhã farei de Touro, Virgem e Capricórnio. Depois farei de Gêmeos, Libra e Aquário. E depois, né, de Câncer, Escorpião e Peixes, ok? Deixa eu usar meu... Vou continuar aqui, desculpa, tá? Mas eu estou com tosse e eu não tenho como esconder a tosse, tá? E aqui a gente tá ao vivo. Agora nós vamos pro amor, tá? Nós vamos pras questões de amor. Nós vamos pra aquelas pessoas que estão solteiras, pra aquelas pessoas que estão num triângulo amoroso, pra aquelas pessoas que estão querendo uma reconciliação e quem tem um relacionamento estável. Então, vamos lá, arianos, tá? Solteiras. Triângulos amorosos, reconciliações e relacionamento estável. Salve suas forças, Donato. Ah, eu acho que vou ter que encerrar a live, não dá, não. Gente, realmente, desculpa, tá? Estou fazendo o possível pra não tossir. Mas eu preciso fazer essa live, pelo menos a diárias, né? Então, vamos lá. Salve suas forças, minhas rainhas. Vamos pro amor, pros arianos. Março de 2021, solteiros. Triângulos amorosos, reconciliação e relacionamentos estáveis. Laroye, Mojubá, gratidão. Salve suas forças, suas energias, minhas rainhas. Bom, primeiro, pra quem tá solteiro. Triângulos amorosos, reconciliação. E pra quem tem um relacionamento estável. Vamos começar, então, com quem tá solteiro. Carta da Pomba Gira Sete Véus. Olha, você tá muito severo nas suas escolhas, tá? Então, você vai estar escolhendo muito, sendo muito, assim, seletivo nas suas escolhas. Isso é bom? Por um lado, é bom sim, viu? Áries, por um lado, é bom você ser seletivo nas suas escolhas. Mas, por outro lado, né? Você vai perder a oportunidade aí de conhecer boas pessoas. Porque você vai estar muito severo. Você vai estar, né? Escolhendo, exigente demais. Então, pra quem tá solteiro, pode até surgir alguém. Mas pode ser que isso não flua, por quê? Porque você vai estar muito, né? Ligado aí às questões de escolher demais, tá? E isso não pode fluir. Isso pode acabar afastando a pessoa que você tá se envolvendo, ok? Vamos agora pra você que tá num triângulo amoroso. Pomba Gira do Lodo. A Pomba Gira do Lodo vem falando de que triângulos amorosos vão ser desfeitos aí, tá? E eu vejo aqui a pessoa, né? Deixando o relacionamento sério dela pra ficar com a outra pessoa. Então, assim, se você tá vivendo um triângulo amoroso, e você é o pivô desse relacionamento, eu vejo você largando a sua família atual, a sua namorada, o seu namorado, ou o seu parceiro atual, né? Você largando pra ficar com essa pessoa que você está se envolvendo. Então, tem uma mudança aí a favor dessa pessoa, ok? E se você não é o pivô, se você é um dos triângulos, aí eu vejo favorável a você, ok? Agora, pra você que tá querendo reconciliação. Tem reconciliação? Tem sim quando eu pôr uma gira na praia. Ela vem falando dos sentimentos. Então, você primeiro vai ter que mostrar seus sentimentos, Ariano, pra depois se reconciliar. Não adianta nada querer uma reconciliação se, de repente, você tá fechado pra tudo. Tá fechado pro mundo. As coisas, né, não vão fluir pra você. E essa reconciliação não chega. Então, tem que começar a mostrar o que tá sentindo pra outra pessoa ela se sentir confortável e ter, sim, essa reconciliação, tá? Pra você que já vive um relacionamento estável, a Pombagira Dama da Noite vem falando pra você viver o presente, tá? Tem muita gente magoada aí com o passado, com questões relacionadas ao passado e as coisas não estão fluindo, né? Então, perdoe, né? Se precisar perdoar, perdoa, né? Acalme seu coração, tá? E viva o presente. O que passou, passou. Já chegou, não tem como mais. Não vai voltar. Então, né, cura seu coração e viva esse relacionamento aí. O que não pode é ficar sempre remoendo o passado. Lidiane Crochê, boa tarde. Ah, tô usando própolis. Aqui, Valdemira. Ah, tô tomando própolis com mel. Viu? Tô aqui usando. Vamos agora pra saúde. Vamos ver como que tá a saúde do Ariano, né? Saúde do Ariano. Agora, no mês de março de 2021. Capricha, minha cigana. Salve suas forças, Zona Sete Saias. Como que vai tá aí a saúde do Ariano? Março de 2021. Gente, chegou, deixou seu like. Bora fazer seu superchat. Aproveita aí, gente. Valor é muito simbólico pros rituais. Ritual de amor aí, só 50 reais. Ritual individual com Dona Maria Padilha. Vai perder? Não tô acreditando. Capricha nesse gana pra saúde. Saúde. Tá? Saúde pros arianos. Gratidão, 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 gratidão. Salve suas forças, Dona Rosa. Vamos lá como que tá a saúde do Ariano. Uma, duas, três. Isso aqui é três. Carta do homem. Carta. Olha, cuidado com depressão, tá? Cuidado com depressão. Sua saúde vai tá um pouco debilitada aí. Você veja aqui momentos de depressão. Ok? Principalmente pros homens arianos. Tá? Março aí vai ser um mês um pouco delicado. Os sentimentos estarão, assim, um pouco confusos. Tá? Então, eu vejo você tendo que procurar aí. E nesse caso, eu vejo você tendo que procurar, né? A saúde, a cura dessa depressão em tratamentos alternativos. Principalmente com cristais aqui, ó. Tá? Pra tá o quê? Deixando o seu chakra. Não sei se tá dentro pra ver aqui. Acho que não. Tem um quadrinho aqui que mostra, tá? Os cristais aqui pra poder tá deixando o chakra alinhado. Pra alinhar os seus chakras. Porque eu vejo depressão aqui por energias bagunçadas, tá? Então, use os cristais aí nesse mês de março pra tá organizando aí os seus chakras e tirar essa energia de depressão. Agora a gente vai pras parcerias. Parcerias financeiras, parcerias amorosas, parcerias em geral. Como que vai tá aí as parcerias do Ariano? Capricha minha cigana, capricha como que vai tá as parcerias do Ariano, né? Nesse mês de março de 2021. Parcerias. Gratidão minha cigana, gratidão minha cigana, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Parcerias. Uma, duas, três. Opa! Olha, suas parcerias vai ter algumas dificuldades, tá? Principalmente nas parcerias financeiras. Mas eu vejo aqui você resolvendo, tá? Em relação ao dinheiro, parcerias financeiras em relação ao dinheiro. Pode ser que tenha algum probleminha aí. Mas nada sério. As coisas irão se resolver. Eu vejo até uma parceria financeira aqui dando bastante dinheiro, tá? O dinheiro rodando aí pra você, que é a Ariano. Então, ó. Mês de março pra você nas parcerias estarão bacanas. Vai ter algum probleminha assim no comecinho. Mas você consegue resolver. E a abundância chega em relação a isso, tá? Silmara, boa tarde. Gente, chegou a deixar o like pra mim. Vem fazer perguntinhas. O valor simbólico de 10 reais, tá? Se você quer participar de um... Participar não. Se você quer um ritual individual com Dona Maria Padilha. Um ritual de amor. Amarração do bem. O pessoal ri quando eu falo amarração do bem. Amarração do bem, gente. É amarração que não tem o quê? Karma nem pra mim nem pra você. E também não tem... Sacrifício animal, tá? Isso é uma amarração do bem, tá? Só com as energias realmente. Dona Maria Padilha não é energia de Egun, não. Então aproveitem aí, tá? Agora vamos falar do seu íntimo. O que vai estar aí no íntimo do Ariano, né? O que lá no íntimo do Ariano ele vai estar sentindo nesse mês? De março. Capricha, Messigana. Capricha. Íntimo lá no mês, né? Mês de março. Mês de março. A intimidade, né? Do Ariano. O que ele vai estar sentindo dentro dele, né? Nesse mês de março. Capricha, Messigana. Março de 2021. Intimidade. Íntimo do Ariano. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Esse só é uma cartinha, né? Vamos lá. Então. Vamos ver aqui. Carta da aventura. No seu íntimo você vai estar querendo se aventurar, né? Seguir novos caminhos. De repente, como eu falei, tem momentos difíceis aqui familiar, né? Tem algumas complicações em relação a relacionamentos. E a única coisa que você vai estar querendo é viver uma aventura. Viver algo diferente. Só toma cuidado, né? De querer... Não só no seu íntimo. De querer externar isso aí. E de repente bagunçar relacionamentos que estão existentes. Então, um bom momento aqui de repente pra fazer algo diferente. Um esporte diferente. Fazer uma pequena viagem com você sozinha. Pra um lugar onde não tem aglomeração. Agora, se for aventura amorosa. E tiver uma outra pessoa envolvida. Cuidado. Você pode estar perdendo aí quem você ama. Tá bom? Mas essa energia, essa questão de aventurar é um bom momento. Tá? Então, vamos lá agora pra espiritualidade. Vamos ver que espiritualidade... Lembra que você tá sobre a energia do mago, né? A energia da carta da espiritualidade. Então, o que a espiritualidade traz aí pro ariano nesse mês de março de 2021? Capricha cigana? Vem caprichar cigana. Aries, março de 2021. Capricha minha cigana. Vem caprichar. Espiritualidade. Gratidão. Salve suas forças. Dona Rosa. Gratidão, Dona Rosa. Salve suas forças. Vamos aqui. Três cartinhas. Uma, duas, três. Vamos ver aqui quais são as cartas. Epa! Olha, você vai se sentir aprisionado em relação à espiritualidade. Eu vejo aqui alguém demandando energia negativa sobre você, tá? Então, você pode se sentir aí um pouco, né? Sufocado. Porque tem gente o quê? Fazendo demanda. Mandando energia negativa. Né? Mandando inveja. Ou até mesmo magias. Tá? Mas, como você tá aí sobre energia na carta do mago, a carta do Gerar vem a uma carta pra limpar, né? Essa carta é muito linda. Ela vem construir, limpar, quebrar demandas que de repente estão sendo enviadas pra você. Viu, Ariane? Então, né? As energias que foram pesadas, que você sentiu que tá pesada, ó, se aperta seu anjo da guarda, faça sua oração, porque eu vejo aqui a espiritualidade te protegendo e trazendo realmente uma mudança, né? Gerando algo diferente aí. Gerando mudanças, energias diferentes aí pra você. Ok? Vamos agora pro trabalho. Lembrando que trabalho é pra quem está desentregado, tá? Pra quem tem um trabalho fixo e pra quem tem um trabalho por conta, tá? Então, vamos lá. Emprego, trabalho, emprego pros arianos em março de 2021. Capricha, minha cigana, vem caprichar, cigana, capricha, março de 2021. Gratidão, minha cigana, gratidão, cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Pra você que tá desempregado, pra você que trabalha por conta e pra você que tem esse trabalho fixo. Vamos lá? Desempregados, olha que maravilha. Vem um emprego aí que vai te trazer conforto, vai te trazer estabilidade, tranquilidade e paz. Então, ó, você vai ter um ótimo emprego aí, você que tá aí precisando de trabalhar. Eu vejo, sim, você conseguindo esse trabalho, tá aí esse trabalho te trazendo essa, né? Essa tranquilidade, essa paz. Ok? Pra você que trabalha por conta, eu vejo que é momento de quê? De colheita. Olha que maravilha. É momento de tá colhendo aí. De repente, aquilo que plantou, né? Ou mandou currículo, ou de repente, ou mandou currículo, ou pôs um novo produto, né? Tá oferecendo um novo serviço. Então, pra você que trabalha por conta, tá na hora de colher, né? Os frutos desse trabalho, ok? Eu vejo que pra você que tá trabalhando já, pode surgir uma nova proposta, uma nova empresa, tá? E uma nova proposta bem tentadora. Então, lembra lá das finanças, que é pra você analisar bastante tudo aquilo que for novo, que for chegar? Que vai ser coisa boa, mas tem que analisar bastante? Então, analise aí e veja se vale a pena. Mas é uma coisa tentadora, certo? Zilda Ferreira, boa tarde. Gente, chegou, deixou o like pra mim. Vem fazer perguntinha, ajudar o canal, tá? O valor de doação é o quê? Só 10 reais. E nessa live, com signos de fogo, né? Primeiro estou fazendo Ares, depois vem Leão, e depois Sagitário. Só signos de fogo hoje, tá? Nessa live, ritual de amor individual, tá, gente? Individual do Dona Maria Padilha, tá? O valor não é 50 reais, mas faça o superchefe de 50 reais. Ritual de riqueza, de prosperidade, também não é 50 reais. Mas aproveita e faça o valor de 50 reais. Gente, isso individual. Lá no meu WhatsApp, tá? Um valor, um de Dona Maria Padilha, é mais de mil reais. Esse em grupo de prosperidade é 100 reais em grupo, aqui é individual. Então aproveita, gente. Aproveita porque é só uma vaga, é só uma pessoa, tá? Então a primeira pessoa que fizer vai levar, ok? Vamos agora pra questão de amigos. Como que vai estar as amizades? Como que estarão as amizades dos arianos? Arianos, como que vai estar aí a amizade, né? Capricha, minha cigana, pra amigos, pros arianos. Março de 2021. Amigos. Gratidão, minha cigana, gratidão, cigana, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá? Um, dois, três. Vamos ver como que vai estar as amizades. Olha, um bom momento. Ótimas alianças de amizade, tá? Eu vejo as amizades se fortalecendo. Eu vejo ajuda aqui em relação, né? A você com os seus amigos. Vejo alianças fraternas de amizade muito grande, tá? Amizades aí que de repente estavam perdidas, estavam, né? De repente, longes, ou até mesmo, né, muito tempo que não se viam, retorna pra sua vida e traz aí até uma alegria maior, tá? Os amigos estarão muito fortes, tá? Representando muito forte aí na sua vida nesse mês de março. Agora vamos pra um conselho final. Vamos lá? Capricha, minha cigana. Capricha pros arianos. Conselho final. Vem caprichar. Capricha pros arianos. Conselho final. Março de 2021. Bora, meu povo. Bora fazer supercheche. Bora aproveitar. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, um conselho. Esse é uma cartinha só. Então, vamos aqui contar o conselho, né? O conselho é... Hora de se purificar, tá? Então, um bom momento aí pra você tá fazendo suas orações. Lembra que você tá sobre a carta do mago? É muito forte as questões relacionadas à magia, né? Ao mundo espiritual. Então, tá na hora de se purificar, tá? Fazer banhos, fazer orações, mantras. Se apegar à sua verdade, naquilo que você acredita. A questão aqui não é religiosa. Aqui é a questão relacionada mesmo à sua crença. Independente se tem religião ou não, tá? Mas se purificar da maneira que você, né? Acha que é legal. De repente acender um incenso, fazer uma oração. Mas tá na hora de você se conectar com a espiritualidade. Lembra que vai ter muita energia de inveja, tá? A espiritualidade vai estar te abençoando aí. E precisa realmente se purificar. Então, é hora de quê? Se purificar pra que as coisas aconteçam. Então, vamos recapitular, tá? A personalidade sua vai ser muito de adaptação, né? Então, você vai estar se adaptando a novidades que podem surgir aí nesse mês de março. Finanças. Estarão boas, até estáveis. Mas você tem que aí analisar bastante aquilo que aparecer pra você de novo. Não ir já no impulso, tá? Comunicação vai estar excelente. Através da comunicação você vai resolver muitos problemas. Os problemas serão resolvidos através da conversa, tá? Família, na primeira quinzena pode sentir aí um pouco de tristeza, angústia. Até mesmo se sentir preso na família. Vai ter que batalhar muito pra essa família continuar em pé, tá? Vai ter problemas familiares. As coisas melhoram na segunda quinzena. Mas ainda vai ter realmente que batalhar bastante, ok? No amor. Pra quem tem um relacionamento estável. Eu vejo a capitalidade de viver o presente, tá? As angústias e as tristezas do passado tem que deixar pra trás. Perdoe, se sofreu alguma coisa tem que perdoar o parceiro pra que as coisas melhorem. Tá? Reconciliação. Tá na hora de mostrar os seus sentimentos pra ter essa reconciliação. Se não, não acontece. A elevação. Eu vejo aqui triângulos amorosos, né? Sendo desfeitos a favor do ariano, né? Ou se você não é o pivô, né? A favor, a seu favor. Ou se você é o pivô optando pela pessoa que não está com você. A pessoa, né? Que chegou depois. Pra você que tá solteiro. Eu vejo você perdendo oportunidade aí por estar exigindo demais. Da pessoa que tá começando a conhecer. Muito severo. Tá? Saúde. Cuidado. Cuidado com a depressão. Tá falando aqui pra se curar, né? Pra fazer tratamento com cristais. Pra poder tá aí organizando, né? É... Deixando os chakras alinhados. E aí sim eu vejo a depressão saindo, tá? Parceiros. Eu vejo parcerias aqui boas. Pode ser que no comecinho aí do mês eu tenha algum problema com alguma parceria. Mas eu vejo se resolvendo e as coisas prosperando. Principalmente as parcerias financeiras. Tá? Na intimidade você vai ter querendo o quê? Se aventurar. Não é ruim. Se aventurar é bom. Tá? Dependendo que não magoe o outro. Certo? Pra o espiritual. Eu vejo aqui, né? Muita energia de prisão. Muitos sentimentos de melancolia, né? Aqui tá falando também da depressão. Eu sinto aqui que realmente é questão de energia. Tá? Vejo cura. Tá? Eu vejo gerar aqui cura. Através o quê? Da espiritualidade, né? Se apegar ao espiritual. Lembrando que você tá sobre a energia do mago. No trabalho, pra você que trabalha fixo, pode surgir um novo, nova oportunidade aí de um novo emprego. Analise bastante se vale a pena sair do que você tá pra se, né? Encontrar em outro. Pra você que trabalha por conta, é hora de colher. Então, você que já, né? Se dedicou aí, então tá na hora de colher. Ok? Se você tá desempregado, eu vejo um emprego que chega pra você trazendo conforto, tranquilidade e estabilidade. Gestões de amizade, eu vejo fortalecimento das amizades, tá? Amizades antigas que estavam, de repente, longe, eu vejo retornando pra você e trazendo até uma alegria aí nesse mês de março pra você. O conselho tá na hora de se purificar, tá? Ou fazer orações, acender incensos, se apegar à sua verdade, ao seu espiritual, aquilo que você acredita, à sua fé, tá? Então, essas foram as previsões pra Ares, março de 2021, ok? Agora eu vou arrumar o baralho aqui, porque a gente vai tá fazendo pra leão. E como eu falei, tem ritual baratinho, só não aproveita quem não quer, tá? Deixa eu arrumar aqui, virar. As que podem virar, as outras que não podem, tira, né? Tô arrumando aqui, gente, e nós vamos pra leão, tá certo? Esse aqui também tem que tirar, é, esse também tem que tirar. Esse aqui não precisa. Vou arrumando aqui pra gente começar de novo. Prontinho, agora nós vamos pra leão. Previsões, então, pra leão agora, tá? Então, pros leoninos. Lembrando que essa live é uma live pros signos de fogo. Quem tá aí, gente, chega e deixa aquele like pra mim. Quem tá chegando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Convide algum amigo, algum parente pra tá se inscrevendo no canal. Vamos chegar à marca aí de 50 mil. Quando a gente chegar a 50 mil, eu vou tá fazendo lives duas vezes por semana, tá? Respondendo perguntas grátis. Sabe que maravilha? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, ativa o sininho, tá? Se quiser ser membro, vem ser membro. Membro tem exclusividade, tem coisas exclusivas. Perguntas grátis. Então, vem ser membro do nosso canal também, tá? Se quer consultas com os baralhos, adquirir o perfume de Dona Sete Saias ou de Dona Maria Padilha pro amor, tá? Pra atrair o amor, pra atrair a pessoa que você quer, tá? Você quer de Dona Sete Saias, mas tem pra Dona Maria Padilha. O vermelho atrai homem. O azulzinho, que tem também azul, atrai mulher. Independente de quem está usando, tá? Se for menino ou menino, não tem problema, tá? Quer adquirir as nossas canecas personalizadas? Só entrar em contato comigo no WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo. Consulta-se também com qualquer baralho e rituais. Entra em contato comigo, vai ficar na descrição desse vídeo, tá? Esse vídeo é um vídeo pros signos de fogo. A gente começou já com Ares, agora nós estamos com Leão. Vai ser minutado, tá? Esse vídeo vai ser minutado, separado aí, cada signo, pra ninguém, né, se atrapalhar. Então, vamos começar com o signo de Leão? Vamos lá pra Leão. Antes disso, me siga lá no Instagram, é arroba patidacigana do baralho. Se você quiser participar, né, participar não, se você quiser um ritual de amor individual com Dona Maria Padiga, agora, nessa live, só 50 reais. Gente, não é 50 reais, tá? Esse valor é só agora na live pro Superchat. Ou através do PicPay, tá? Pode fazer pelo PicPay também. Não perca essa oportunidade, tá? Ritual também individual de prosperidade, só 50 reais. Não vamos perder, não. Quer fazer perguntinhas? O valor é simbólico de 10 reais de doação e eu respondo a sua pergunta. Então, agora sim, nós vamos começar. Signo de Leão, signo de fogo, leoninos. Vamos lá pros leoninos. Carta de tarô que vai reger o mês de março de Leão. Capricha, minha cigana. Capricha, vem caprichar. Leão. Vem caprichar, cigana. Quem for chegando, vai deixando boa tarde aqui pra mim. Capricha, cigana. Vem caprichar, Leão. Leão. Carta do tarô pro mês de março de 2021. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão e gratidão sempre. Vamos lá então ver qual é a cartinha. Carta da Imperatriz. Olha que maravilha. Essa carta que traz o quê? Abundância, prosperidade. Uma carta de fartura. Uma carta de, realmente, onde você colocar a mão, as coisas vão acontecer. Uma carta de fertilidade. Então, a Imperatriz traz o quê? Traz a abundância. Traz a fertilidade. Traz a, né? A produção. Aquilo que vai gerar. Tá? Energia muito positiva. Então, vamos começar aqui com a personalidade. Como que vai ser a personalidade de Leão. Como que Leão vai tá aí, né? Com as energias no mês de março de 2021. Capricha, minha cigana. Capricha pros leoninos. Leão. Março de 2021. Leão. Março. Não tá ainda, não. Leão. Março. De 2021. Personalidade. É personalidade? É. Vamos lá. Como vai tá a personalidade? Uma cartinha. Opa. Estil Pantera Negra. Passado. Vai tá muito apegado ao passado, viu? Leonino. Cuidado aí, Leonino. Vai tá muito apegado ao passado. As coisas, de repente, tem que, né? A carta aqui da Imperatriz é uma carta de prosperar, de abundância. Mas se você ficar apegado demais ao passado, essa coisa aqui não chega, tá? A prosperidade pra você não chega. Não tá na hora de deixar o passado lá onde que o passado tá e focar no presente, tá? Então, nada de ficar focado. Eu vejo muito, muito mesmo apegado a pequenas coisas do passado. Coisas que magoaram e não tá na hora disso. Certo? Vamos agora pra finanças. Vamos lá. Como vai tá as finanças dos leoninos? Capricha, minha cigana. Finanças de leão. Como vai tá? Bora, meu povo. Aproveitem. Faça sua perguntinha a partir do valor de doação de 10 reais. Ou garanta seu ritual individual com Dona Maria Padilha, só 50 reais, gente. O ritual com Dona Maria Padilha individual não é 50 reais nunca. É pra vocês garantirem e aproveitarem, tá? Vamos lá, então. Finanças pra leão. Vamos botar as finanças do leonino. Março de 2021. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá. Uma, duas, três. Vamos lá, finanças. Olha, tá falando aqui pra você tomar cuidado com as finanças, tá? Principalmente com os homens, tá? Eu vejo fofocas e intrigas aqui. De repente um homem vai tá propondo algo. Lembra que você vai tá aí sobre a energia forte da Imperatriz de reproduzir, de gerar, né? De abundância. Sim. Pessoas vão tá se aproveitando disso, tá? Alguém aí vai aparecer com uma proposta não tão bacana. E isso aí vai ser uma enganação. Vai querer te enganar, tá? Então toma cuidado com o homem que aparecer aí com a proposta... Dá aquelas, assim, de irresistíveis. Muito, muita atenção. Porque é golpe, ok? Não vai... Eu vejo você aqui rendendo dinheiro, né? As coisas assim. E a pessoa querer se aproveitar desse momento, tá? Vamos ver como que vai tá a comunicação. Comunicação do Leonino. Como que vai tá a comunicação do Leonino. Leão. Como que vai tá a comunicação em março de 2021. Leão. Tá preste a minha cigana. Como que vai tá? Leão, março de 2021. Gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão cigana. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Então vamos lá. Comunicação. Uma cartinha só. Relógio. Você vai tá bem, assim, pensativo. A carta do relógio falando que você vem... Vai pensar muito antes de falar. Isso. Tá? Então, ó. Vai tá focado no passado. Vai pensar muito antes de falar pra não tá cometendo algum erro. Tá? Você vai tá ponderando bastante. A comunicação vai tá, assim, né? Um pouco lenta. Por quê? Você não vai... Porque você é explosivo, né? Você é fogo. Você fala. Você joga na cara. Mas no mês de março você vai tá mais... Ó. Desacelerado, mais tranquilo, mais pensando antes, antes de falar, né? Porque certas coisas que você joga aí pras pessoas magoam, viu, Leonino? De repente você fala alguma coisa pra alguém que gosta de você e traz mágoa. Mas nesse mês de março você vai tá pensando muito antes de falar. Isso é bom, tá? Principalmente pra você que é um signo de fogo, um signo, né? Impulsivo. Um signo que quer fazer as coisas, né? Antes até de pensar. Não. Você vai tá pensando antes de falar. Isso tá bem bacana. Vamos pras questões relacionadas à família. Vamos lá. Família de leão. Capricha, minha cigana. Leão. Família. Família pra leão. Março de 2021. Família. Leão. Março de 2021. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Vamos lá. Uma, duas, três. Vamos ver como vai tá a família. Opa. Energia positiva. Mudanças. Eu vejo viagens, tá? Um dinheiro aí inesperado pra família. Tá trazendo aí. Lembra aqui a carta da Imperatriz? Ela vem confirmando aqui. Então, ó. Tem prosperidade. Tem abundância. Tem coisas diferentes em relação ao dinheiro aí. Tá? Então, tem aí um dinheiro chegando inesperado. Até trazendo uma pequena viagem em família. Tá? Pode ser através de jogo. Pode ser um dinheiro de herança. Mas eu vejo aqui, ó. Que a família vai ser beneficiada em relação ao financeiro. E isso vai trazer uma energia melhor. Tá? Eu vejo mais união familiar também. Olha que bom. Às vezes é bom ficar calado também, viu? Que traz a união familiar. Não traz aquelas discussões. Vamos agora pro amor. Lembrando que o amor, né? Pro leonino é o quê? É pra quem está solteiro. Pra quem está vivendo um triângulo amoroso. Pra quem quer uma reconciliação. Pra quem vive um relacionamento estável. Vamos lá. Leão. Leão, minhas rainhas. Laroyer. Leão. Laroyer, rainhas. Leão. Amores. Março de 2021. Leão. Gratidão, gratidão. Leão. Gratidão, gratidão. Gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Vamos lá, então. Pra você que está querendo um amor. Tá solteiro. Pra você que está vivendo um triângulo amoroso. Pra você que quer uma reconciliação. Pra você que vive um relacionamento estável. Vamos pra você que está solteiro. Bom, Bagira Maria Quitéria. Vem falar que sim. Você vai ter a satisfação de estar encontrando o seu amor. Tá? Aquele amor que vai estar aí realmente unido com você. Companheiro. Então, você que está sozinho. Vai ter realmente essa satisfação do companheirismo. Da alegria de estar apaixonado novamente. Tem um amor bacana chegando pra você, Leão. Muito, muito bom. Você que vive um triângulo amoroso. Com uma gira sete gargalhadas. Vem falando que é pra você tomar cuidado. Tá? Porque parece que esteja tudo bem agora. Agora, mas o futuro, né? O mundo gira. Ele roda. Então, você de repente está aí feliz, alegre com a pessoa. Desculpa. Alegre com a pessoa aí, né? Nem se preocupando que você está magoando ou não outras pessoas. Mas o futuro vem e ele cobra. Tá? Então, cuidado. Cuidado com esses triângulos amorosos. Tá? Repense esse triângulo amoroso. Você pode estar magoando pessoas. E depois, sofrer as consequências disso. Pra você que quer uma reconciliação. Pomba gira a Pantera Negra. Vem falando que você tem o poder dessa reconciliação. Desde que você queira. Tá? Então, você tem que querer. Você tem que ir atrás. Usar as palavras corretas, né? Não se exaltar. E ir em busca dessa reconciliação. Não é ficar de braços cruzados. Esperando essa reconciliação acontecer. Cair do céu. Porque não vai. Certo? Pra você que tem um relacionamento. Já, né? Está na hora de ação, viu? Esse relacionamento está muito morno. Pra um signo de fogo, como o leão. Não, né? Não está bacana. Então, está na hora de você sacudir aí. Colocar fogo nesse relacionamento. Trazer paixão. Trazer energia. Né? Ou, de repente, até mesmo trazer a ação de ter um término aí. O que você não pode aceitar. Principalmente você como leonino. Um relacionamento morno. Né? Então, vamos agora pra saúde. Como que vai estar a saúde do leonino aí? Março. Capricha, minha cigana. Como que vai estar a saúde do leonino? Agora, em março. Vem caprichar, cigana. Capricha. Capricha, março. Como que vai estar aí a saúde? Saúde do leonino. Leão. Março. De 2021. Capricha, cigana. Vem caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Vamos ver como está a sua saúde aí no mês de março. Opa, Lele. Já está falando aqui, ó. Vício em cigarro. Quem está viciado em cigarro aí está na hora de parar. Tá? Eu vejo problemas de saúde seríssimos por causa de vícios. Principalmente para quem fuma. Tá? Para quem fuma aí eu vejo realmente problema sério. Tá? Aqui, ó. Confirmando isso. Tá? Então, ó. Está na hora de parar de fumar. Tá? Vejo outros excessos também. Eu vejo outros vícios aí trazendo doenças. Tá? Mas principalmente o vício do cigarro. Então, se você aí é fumante, está na hora de segurar a onda. Tentar parar de fumar porque sua saúde está em risco. Tá? Está confirmando aqui, ó. Está em risco a sua saúde. Então, qualquer tipo de vício, comer demais, beber demais, mas principalmente fumar. Tá? Quem é fumante aí, tá? Com a vida em risco. E agora em março você vai ver aí sinais da saúde debilitada. Então, cuidado. Então, agora para as parcerias. Como que estão as parcerias de leão? Capricha minha cigana. Capricha para os leoninos. Parcerias. Pode ser financeiras, pode ser de amizade. Né? Como que vai estar as parcerias dos leoninos? Capricha minha cigana. Vem caprichar cigana. Parcerias de leão. Capricha. Não dá não. Março de 2021. Capricha cigana. Gratidão cigana. Gratidão. 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 Sempre. Vamos lá. As parcerias. Uma, duas, três. Vamos ver como está. As parcerias de leão. Olha, ótimo. Tá? Tantas parcerias amorosas, né? Assim, aqueles relacionamentos que estão começando. Tem oportunidade de ter um relacionamento bacana. Quanto as parcerias relacionadas ao financeiro. E também é familiar. Então, ó. Lembra que o financeiro falou para você tomar cuidado. Que vai ser bom. A prosperidade está batendo por causa da imperatriz. Né? Então, ó. As parcerias estão ótimas. Tá? Tanto no setor amoroso. Né? Para quem está solteiro. No setor familiar. Que pode, né? Ter alguma surpresa boa. E o financeiro que vai sim. Tem algo muito bom aí para você. Que você pode ter se querer. Né? Alguém querer te dar um golpe. E a gente está um bom. Tá? Agora vamos no seu íntimo. Você vai estar pensando aí no seu íntimo nesse mês de março de 2021. Capricha minha cigana. Março de 2021. A intimidade. A intimidade de Leão. Leão na hora que está quietinho com ele mesmo. Capricha minha cigana. Vem mostrar aqui para o Leonino. Março de 2021. Capricha. Vem caprichar. Capricha. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. 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 Sempre. Vamos lá. A intimidade do Leonino. Vamos ver qual que é. Paciência. No íntimo o Leonino realmente ele vai estar aí colocando a paciência em prática. Tanto que até não falar. Lembra que a comunicação dele vai estar mais pensante. Eu vou pensar antes de agir. Então sim. Você vai estar querendo aí realmente colocar em prática a paciência. Até querer mais ser mais paciente do que você é. Então isso é uma coisa boa. Você é olhando para dentro de você mesmo e falando. Não. Eu preciso de ser mais paciente. Eu preciso resolver as questões. Não no ímpeto. Não na vontade. Eu tenho que ter paciência. Tanto para resolver as coisas. Quanto para esperar aquilo que eu quero. Então você vai estar realmente querendo aí. Desenvolver a paciência. Nesse mês de março. É uma coisa muito boa. Vamos para o espiritual. O que o espiritual fala para você. A espiritualidade. Deixa eu beber uma água primeiro. Vamos lá. Espiritualidade. Vamos ver a espiritualidade. O que a espiritualidade tem para falar. Para os leoninos. Nesse mês de março. De 2021. Espiritualidade. Capricha, minha cigana. Salve suas forças, dona Rosa. Laroe, irmão de barro. Vamos ver como que o espiritual vai estar agindo. Uma. Duas. Três. Vamos lá. Oh, maravilha. Oh, espiritualidade muito, muito forte. Tá? A carta do céu. Ela vem trazendo a proteção espiritual. Tá? A carta do caminho aqui da encruzilhada. Vem falando que você vai ter que escolher um caminho aí. Entre ela. Em relação a sua espiritualidade. Tá? Um caminho a seguir. Vai se apresentar para você. Um caminho espiritual. E você vai ter que seguir. E veja aqui, ó. Seu anjo da guarda. Muito protetor. Então, para você. Espiritualidade está muito boa. Mas você vai ter que fazer uma escolha, viu? Tem que fazer uma escolha aí em relação a que caminho seguir. De repente, a que religião seguir. Mais espiritualidade. Os seus guardiões estão te protegendo muito forte. Tá? Nesse mês de março. Vamos agora, Leão. Para as questões relacionadas. Deixa eu arrumar. Esse aqui está errado. É. Porque se não sai. É. Fora. Sai. O contrário. Mas não é porque está. Não é porque eu fiz errado. Vamos lá, então. É. Para o trabalho. Como vai estar para o trabalho? Para quem está desempregado. Para quem trabalha por conta. E para quem tem seu emprego fixo. Trabalho. Para os leoninos. Capricha cigana. Trabalho para Leão. Março de 2021. Trabalho para Leão. Março de 2021. Vem caprichar. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão. E gratidão. Gratidão. Sempre. Vamos lá. Para quem está desempregado. Para quem quer um trabalho. Para quem tem seu trabalho por conta. E para quem tem seu trabalho fixo. Então, primeiro aqui, né? Saiu aqui. Para quem quer. Opa. Está desempregado, Leonino? Surge um emprego aqui para você, tá? Um emprego bom. Um emprego dos sonhos. Uma oportunidade muito, muito boa mesmo. Tá? Maravilha. Se você trabalha por conta, vai ser um mês de abundância. Lembra que você está sobre a influência da energia da Carta Imperatriz? E reforça aqui no rei de ouros. Falando de prosperidade, de abundância, tá? Pelo menos comida na mesa não falta. Vejo fartura. Ok? Agora, para você que tem esse trabalho, cuidado. Para você que tem esse trabalho fixo, tá? Eu vejo muita soberba. Tá? Eu vejo você se achando demais. De repente, menosprezando quem é menor do que você aí no trabalho. E podendo levar aí uma, né? Um puxão de orelha aí do seu superior. Até mesmo alguma coisa mais séria. Então, nada de soberbo, tá? De repente, porque eu vejo aqui até uma promoção. De repente, por causa dessa promoção aí, você vai estar se achando. E vai começar a tratar as pessoas, né? Que estão abaixo de você aí na escala de trabalho. Como inferiores. E ninguém é inferior. Cada um tem o seu papel. Então, se atente a isso. Tá? Vamos ver como que vai estar as amizades, né? Como que vai estar as amizades dos amigos aí, dos leoninos. Leão. Como que vai estar as amizades dos leoninos. Março de 2021. Capricha. Vem caprichar. Março de 2021. Amizades. Amigos. Capricha, minha cigana. Amigos pra leão. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá. Uma, duas, três. Os amigos. Nossa, os amigos espirituais. Tá? Espiritualidade tá muito forte. Seus amigos espirituais estão muito fortes aqui. Traz pra você abundância. Traz pra você prosperidade. Também fala pra você se aprofundar nas questões religiosas e espirituais. Tá? Então, é um momento, março é um momento realmente de você estar se, é, chegando mais perto aí da espiritualidade. Tem abundância, tem prosperidade, mas tudo com o que? Com bênção espiritual. Então, vem falando mais de amizade dos seus amigos e protetores espirituais. Tá? Lógico que sim, as amizades em geral também estarão boas. Mas tem muita proteção espiritual. Que seu anjo na guarda tá, ó, muito afiado. Agora, o conselho final. Tá? Conselho pra leão. Chegou? Deixa o seu like pra mim, por favor. Estamos falando das previsões pros signos de fogo. Já estamos em leão. Já, já é sagitário. Então, quem foi de sagitário, fique esperto que já, já previsão pra sagitário. Vamos lá? Capricha, minha cigana. É um conselho final pros leoninos. Março de 2021. Leão. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Vamos lá? Uma cartinha só. Essa caiu, mas não valeu. Só uma. Vamos lá, o conselho. Eita! Viver a vida. Tá na hora de quê? De viver a sua vida. Tá? Com positividade. Com energia bacana. Com proteção espiritual. Sabendo que é um mês de abundância. Né? É... Tendo paciência. Viva! Aprenda e siga em frente. Então, é aprender e seguir em frente, tá? Quem sabe esse mês aí não vem te ensinar a ter muito mais paciência e você leva isso aí pra vida inteira. Então, vamos recapitular? Personalidade? Não vive de passado, tá? Não tá na hora de ficar vivendo de passado, não. Você tem uma maravilha aí de futuro pela frente e de presente também. Lembrando que a sua carta é a carta da imperatriz, a carta da prosperidade e da abundância. Daquilo que vem transformar, aquilo que vem trazer melhorias, tá? Nas finanças, você cuidado com o homem aí que vai querer dar um golpe em você. Por quê? Porque o seu financeiro, né? As questões de dinheiro, o seu vai estar muito boas. Então, vai surgir alguém querendo aí, né? Realmente dar aquele golpe. Então, atenção em alguns negócios arriscados, tá? Sua comunicação, você vai estar pensando muito antes de falar. Isso é muito bom, tá? Não vai agir no impulso. Isso vai estar te ajudando aí, Leonino. Tá? Família. A família, eu vejo aqui, ó. União, alegria e vejo também um dinheiro chegando que vai trazer aqui, pelo menos, possibilidade de estar adquirindo algum bem. Até mesmo fazendo uma pequena viagem em família. Mas a família tá boa, tá? Pro amor. Pra você que tem seu relacionamento, tá na hora de ação, né? Leonino não vive de relacionamento morno. Ou esse relacionamento se apimenta ou ele chega ao fim, tá? Se você quer uma reconciliação, você tem o poder e a energia de estar lá indo se reconciliar. Não vai esperar ninguém, tá? Então, vá e haja, ok? Se você tá vivendo um triângulo amoroso, cuidado com o futuro. Hoje você ri, amanhã você chora. Hoje você magoa, amanhã você é magoado. Tá? Pra você que tá solteiro, tem amor sim. Um amor satisfatório, um amor que traz alegria, um amor que traz realmente preenchimento. Na saúde, cuidado com vícios. Principalmente com o vício do cigarro, tá? Nesse mês de março, vai estar aí claramente mostrando sinais de saúde debilitada por causa de vícios. Principalmente pra você que fuma, tá? Você que fuma, sua saúde vai estar muito debilitada e vai estar demonstrando isso aí. O seu corpo vai dar sinais, tá? As parcerias estão excelentes. Principalmente as parcerias financeiras. Amor, principalmente pra quem tá solteiro, tá? E as parcerias familiares. Então, parcerias estão muito boas, tá? No seu íntimo, você vai querer realmente ser mais paciente. E você vai estar colocando isso em prática. Você vai estar praticando a paciência. A paciência de esperar tudo que é seu. A paciência até mesmo ao falar, ao tratar com as pessoas. Então, eu vejo você aqui querendo mudar e trazer mais paciência pro seu dia a dia, tá? Na espiritualidade, eu vejo aqui, ó, proteção, anjo na guarda forte. E eu vejo você sendo que escolher um caminho espiritual. De repente, alguma coisa aí, né? Ou uma religião. Ou, de repente, estudar pra ser, né? Um sacerdote. Mas eu vejo uma escolha aqui espiritual se apresentando pra você nesse mês de março, tá? No trabalho, pra quem trabalha, eu vejo aqui uma promoção. Mas toma cuidado que isso vai subir a sua cabeça. Você vai ficar soberbo. Se você, né, deixar soberbo, orgulho aí subir a sua cabeça, você vai poder aí perder amigos ou até mesmo, né, acabar sendo dispensado antes mesmo de aproveitar essa grande promoção, tá? Pra você que trabalha por conta, eu vejo fartura, eu vejo abundância, eu vejo fluindo dinheiro, você até conquistando aquilo que você quer financeiramente, tá? Pra você que tá desempregado, um emprego chegando pra trazer paz e tranquilidade, tá? Os amigos. Amigos, as relações de amizade estarão fortes, estarão bacanas, mas eu tava falando mais aqui dos seus amigos espirituais, dos seus protetores. Esses protetores trazem o quê? A abundância, a possibilidade de aprender em relação a alguma religião. Lembra que algo, né, em relação a religião vai se apresentar no seu caminho. Você vai ter que aprender. E eu vejo também, é, trazendo muita paz e tranquilidade. Prosperidade. O conselho final, aprenda e viva a vida, tá? Tá na hora de aprender. Aprenda a ser mais paciente mesmo. Aprenda a falar na hora certa. Aprenda, né, com tudo. Aprenda que a abundância, ela chega na hora, né? E que a saúde, a gente tem que cuidar dela. Então, né, tá na hora de você aí, é, se proteger, né? Tanto espiritualmente, né, cuidar do seu lado espiritual, que tá muito forte, muito bacana. E principalmente a sua saúde, né? Porque a única coisa ruim que saiu aqui foi a saúde e foi o vício pra vocês que têm, né, vício no cigarro. Ok? Então, essas foram as previsões pra Leão, março de 2021. Estamos fazendo as previsões pro quê? Pro signo de fogo. Então, agora eu vou pro qual? Pra Sagitário, pra gente finalizar essa. Vou tirar as cartas aqui que não se repetem, né? Deixa eu ver, só isso. Acho que são só essas. E essa. Deixar aqui no cantinho e volto aqui de novo com, né, os baralhos. Agora nós vamos pra Sagitário. E essa é a última do dia, tá? Então, quem ainda não fez a superchat aí pra adquirir o ritual de amor com Dona Maria Padilha, perdendo a oportunidade, tá? Tá perdendo a oportunidade aí de estar garantindo um ritual individual com Dona Maria Padilha. Então, não perca essa oportunidade, gente. O ritual do Dona Maria Padilha não é 50 reais, não, tá? Então, faça seu superchat financeiro. Arrumando de novo aqui os baralhos. Podem ver que eu tô arrumando a hora tudo ao vivo. Pronto, vamos lá agora pra Sagitário. Vamos lá, Sagitarianos. Né? Signo de fogo. Então, é o último signo de fogo. Vamos começar. Se você já... Deixa eu dar meus recados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Chama um amigo. Lembra que a gente tá na corrente dos 50 mil inscritos. Pra isso, você precisa o quê? Se inscrever e trazer mais alguém. Se você se inscrever. Se cada um de nós, que somos mais de 27 mil, trouxermos uma pessoa, né, pra se inscrever no canal, a gente vai chegar a 50 mil e vai ter live duas vezes por semana com perguntas totalmente grátis. Olha que maravilha. Chegou, deixa o seu boa tarde aqui pra mim, tá? Então, se inscreve, deixa o like, faz comentário, tá? Compartilha com os amigos. Se quiser adquirir o perfume de Dona Sete Saias ou de Dona Maria Padilha, gente, é feito com componentes importados e passa por um ritual de consagração, tá? E você vê essa consagração, ele é filmado e mandado pra você, tá? Tem sua foto, tem tudo, a gente mostra direitinho, tá? Ou se você quiser, né, adquirir as canecas personalizadas com o seu signo, olha que lindo esse de gêmeos que é o meu. Até mesmo, consulta com os baralhos ou rituais, é só entrar em contato comigo no WhatsApp e fica na descrição desse vídeo, tá? Todo vídeo tem na descrição o meu WhatsApp. Me siga lá no Instagram, gente. Somos mais de 27 mil lá, não sou nem mil seguidores eu tenho lá. Vamos fazer uma campanha? Mil seguidores no Instagram, mil seguidores no Instagram. Vai lá e se inscreve, tá? Se inscreve também, se inscreve não, me siga lá e se inscreve no meu outro canal, no Achei Magia, tá? O meu Instagram é arroba patidacigana do baralho. Vai lá se inscrever. Vai lá, eita, não se inscrever não, vai lá me seguir. Eita burra, é só isso que eu tenho pra falar. Ah, lembrando que, como a gente tá fazendo aqui signos por elemento, né, eu vou sortear ritual. Eu vou sortear ritual pro elemento, né, então pro vídeo aí dos elementos que for mais bombado, né, fogo, terra, água e ar, o que for mais bombado eu vou sortear, tá? Um mapa astral, uma sinastria amorosa, que é uma combinação, e um ritual de amor. Então, vão bombar, vão assistir bastante o seu, né, elemento, independente de qual signo você é. E faz muito comentário, porque através dos comentários é que eu vou tá sorteando. Vamos começar agora? Então, vamos começar. Chegou, deixa aqui ser boa tarde pra mim. Quer um ritual individual de amor com a Dona Maria Padilha? Só 50 reais, tá? E nessa agora de Sagitário, quem fizer um superchat de 20 reais, vai tá participando do ritual de prosperidade, que é 100 reais. Então, quem quiser aí, prosperidade, abundância, dinheiro, financeiro e amor, tá? Prosperidade não é só financeira. Quer participar? Faz agora um superchat de 20 reais. A primeira pessoa que fizer, já entra no nosso ritual. Lembrando que o valor é 100 reais. Vamos lá? Começando com a energia do tarô pro mês de março, pra Sagitário. Sagitário, energia, amor, ó. Tarô, energia do tarô, Sagitário, março de 2021. Capricha, capricha nesse gana, capricha pro Sagitário. Epa, já pulou uma aqui, virou uma aqui, né, então? Já que ela virou, é porque é ela. Deixa eu colocar aqui. A carta da lua. Eita, a carta da lua aí, ó, vai tá regendo o Sagitário. A carta da lua vai trazer o quê? Paixão, criatividade, tá? O lado negativo traz um pouco de depressão, mas a gente vai ver isso na saúde. Mas, no geral, vai ser um mês muito apaixonado, vai ser um mês de muita criatividade, de mudanças, transformações. Você vai estar muito mais sentimental, ok? Então, vamos começar com a personalidade. Como que vai estar a personalidade aqui de Sagitário? Sagitário, como que vai estar a sua personalidade nesse mês de março, né? Capricha, minha cigana, março de 2021, março. A personalidade, qual a personalidade que vai estar mandando aí em Sagitário? Capricha, cigana. Capricha, vem caprichar. Gratidão, cigana, março de 2021, personalidade de Sagitário. O que vai estar aí influenciando mais? Gratidão, minha cigana. Vamos lá. Carta do Exu, Tatá Caveira, sabedoria. Eita, vai realmente estar muito mais sábio. Vai estar muito mais usando aí o intelecto, né? Qual a carta da lua influenciando aí? Então, sabedoria, tá? A personalidade que vai estar demonstrando aí é você sendo sábio, né? Usando de inteligência para resolver questões. Muito bom, né? Outras finanças. Como vai estar as finanças aí de Sagitário? Sagitário, como vai estar as suas finanças agora em março de 2021? Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha. Março de 2021. Finanças. Como estarão as finanças, né? Para os Sagitarianos. Gente, bora fazer perguntinha, tá? Agora nessa live aqui de Sagitário, né? Nessa continuação. As perguntinhas estão o quê? Cinco reais valor de doação. Então, faça a sua pergunta. Peço aos meus espíritos e guardiões, protetórios da minha casa e da minha vida, que abram o baralho para finanças para Sagitário ano, março de 2021. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, finanças. Olha. Deixa eu ver minha água. Eu vejo algumas questões tendo que ser resolvidas, principalmente pelos homens, pelos Sagitarianos, mas você conseguindo resolver, conseguindo ter direcionamento aí, nas suas finanças, de repente comprar ou vender alguma coisa, até mesmo arrumar, né, algumas dívidas que estavam pendentes. Eu vejo você conseguindo, resolvendo essas questões, tá? Você seguindo uma direção certa e resolvendo problemas relacionados ao dinheiro. Se você estava com problemas relacionados ao dinheiro, eu vejo que esse mês de março vai ser um mês realmente de arrumar a casa, de conseguir, né, pagar aquilo que tem que pagar e se direcionar para um lugar certo, ok? Vamos agora para a comunicação. Como que vai estar a comunicação do Sagitariano nesse mês de março? Capricha, minha cigana. Vem caprichar, minha cigana. Capricha. Comunicação para os Sagitarianos para março. Março de 2021. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Março de 2021. Capricha. Comunicação para Sagitário. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Vamos lá, como está a comunicação. Uma cartinha só. Comunicação para Sagitário. Carta do gato. Agir com sutileza, tá? Agir com o quê? Com inteligência. De novo, ó. A carta da sabedoria ali falando. Na comunicação, aja com sutileza. Aja com, né? Com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita cautela, né? O gato, ele é ágil, mas ele espreita. Então, não vá com muita sede ao pote nas comunicações. Pensa bastante. Aja com calma, né? Aja com sabedoria ao falar que eu vejo você resolvendo muita coisa, viu, Sagitário? Irlã. Boa tarde. Vamos para a família. Gente, quem chegou, deixe seu like para mim, por favor. Quem quiser fazer perguntinha, o valor de doação é de R$5,00 agora, tá? Peço aos meus espíritos, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço aos meus cigana do baralho que abra para Sagitário, né? Sagitário, signo de fogo. Março de 2021. Família, para família. Lembrando que essa live toda é dos signos de fogo, tá? Comecei com Ares, estou terminando agora com Sagitário, tá? Vai ter minutagem aí, separando signo por signo. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Capricha, minha cigana. Família para os Sagitarianos. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, família. Uma, duas, três. Vamos lá. O que está falando para a família? Olha, família eu vejo aqui, é... Criação de família, tá? Eu vejo casamentos acontecendo. Vejo também questões relacionadas à justiça. Pode ser separação, pode ser questão relacionada à... Guarda, pensão alimentícia, tá? Então, eu vejo aqui realmente questões relacionadas à família, muito forte nas questões judiciais, tá? E casamento. Vejo casamento aqui para quem está querendo casamento, viu? Eu vejo comunidades sendo formadas. Então, ó, momentos de justiça para... Guarda, pensão alimentícia, separação, tá positivo. Casamentos também, tá? Uniões, tá muito positivo, ok? Irlã, meu signo também é gêmeos. O nosso é depois de amanhã, tá? O nosso não era do signo de ar. Amanhã é signo de terra, ok? Eu também sou gêmeos. Então, vamos lá agora para Sagitário. Amor para Sagitário. Vamos lá, Sagitarianos. Capricha, minha cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha, Sagitário. Amor para Sagitário. Para quem está solteiro, para quem vive um relacionamento triângulo amoroso, né? Para quem quer uma reconciliação, para quem tem um relacionamento estável. Então, solteiros, triângulos amorosos, reconciliação e relacionamentos estáveis. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Capricha para os Sagitarianos. Março de 2021. Amor. Gratidão, minha cigana. Salve suas forças, minhas rainhas. Gratidão, gratidão. Vamos lá para solteiros. Triângulos amorosos. Reconciliação. E quem tem relacionamento estável. Vou começar então para os solteiros. Tem amor? Pobadido do cabaré. Não vejo amor, tá? Principalmente para aquelas pessoas que acabaram de romper, de rompimento. Acabou de brigar, acabou de separar no relacionamento. Não vejo. Está na hora de quê? De curar o seu coração, viu, Sagitário? Então, terminou o relacionamento, não vejo um outro. Eu vejo a hora de quê? De curar esse coraçãozinho. Tá bom? Para quem está vivendo um triângulo amoroso. Como Bagira Rosa Negra. Está falando aqui que você que está vivendo um triângulo amoroso, para pedir bênçãos e proteção, ajuda a espiritualidade. Então, quem está Sagitário, aproveita e entra no ritual de Dona Maria Padilha. Individual, só 50 reais para estar resolvendo você que está vivendo um triângulo amoroso. Porque aqui, olha, só o plano espiritual para poder resolver essa questão sua. Senão vai se arrastar por muito tempo aí esse triângulo amoroso. Certo? Agora, para você que quer uma reconciliação, o Bagira da Figueira tem reconciliação, sim. Renascimento. Está na hora de quê? De fazer esse relacionamento se mudar, né? Renascer esse relacionamento, né? E renascer com energia mais positiva. Não deixar que aquelas energias que atrapalharam, que separaram, né? Fluam novamente. Então, né? Um renascimento aí e eu vejo as coisas acontecendo positivas para vocês. Viu, Sagitarianos? Vamos agora para você que tem um relacionamento estável. Relacionamento estável vai ser de muito amor, tá? Então, muito, muito amor aí para vocês. Então, você que tem um relacionamento, vai estar estável, vai estar de união, de alegria, muita paixão. Então, realmente aqui, olha, lembra que você está sobre a energia na Carta da Lua? Então, vai estar aqui demonstrando claramente aqui nas questões relacionadas ao amor. Para você que já tem o seu amor, você demonstrando paixão, você demonstrando carinho. Valdete Lopes, boa tarde! Gente, chegou, deixou o like para mim. Quem quiser participar do ritual, tá? Um ritual individual do Ana Maria Padilha. O valor só R$50,00. Gente, não paga nem as rosas que eu vou usar. Não paga nem as velas que eu uso, tá? Vamos agora para a saúde. Vamos lá para a saúde, Sagitário. Sagitário, saúde. Março de 2021. Saúde para Sagitário. Capricha, minha cigana. Vem caprichar. Saúde para Sagitário. Março de 2021. Vem caprichar. Capricha. Gratidão, gratidão. Salve suas forças, Ana Sete Saias. Fica respondendo. Vamos lá, como vai estar a saúde do Sagitariano. Saúde. Olha, eu vejo aqui só um pouco de inveja, tá? Um pouco de inveja na saúde, deixando você um pouco assim, é, amuado. Um pouco assim para a energia baixa. Mas eu vejo as coisas melhorando, tá? Então, cuidado aí só realmente com inveja, com pessoas mandando energias negativas, que podem estar influenciando a sua energia. Eu não vejo sua saúde debilitada, não. Só alguns picos de altos e baixos, aqueles dias que você não quer fazer nada e você sente que está sobrecarregado. Então, é banho de arruda, porque realmente é carga dos outros, a energia dos outros. De repente, a pessoa está te mandando, até realmente está te mandando sem querer, tá? Principalmente para pessoas que trabalham em hospitais, trabalham, né, em funerárias, trabalham em lugares onde tem muita movimentação de pessoas. Vai estar sentindo aí um pouco essa energia pesada dos outros e tem que dar uma limpeza. Banho aí de arruda, tá? Então, vamos lá agora para parcerias. Como vai estar as parcerias financeiras, amorosas, né, em relação, a Sagitário em relação ao mês de março. Mês de março, como que está as parcerias? Capricha, minha cigana? Capricha, capricha para Sagitário. Como que vão estar aí as relações, né, de parcerias para o Sagitariano? Capricha, minha cigana, capricha, vem caprichar. Gratidão, 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 março de 2021, parcerias. Uma, opa, duas, três, vamos lá. Carta dos livros, carta, olha, vai estar muito bom, principalmente as parcerias relacionadas àqueles amigos de faculdade, de curso, de cursinho, qualquer coisa relacionada à intelectual, tá? A sabedoria, lembra que você está aqui, ó, sobre a energia da sabedoria e da personalidade aqui, tá? O gato também vem falando de sabedoria e vem de novo aqui. Então, você vai estar com uma ligação muito forte com as pessoas que fazem curso ou estudam com você, tá? Fazendo algum curso, ou até mesmo pode trabalhar, mas eu vejo mais aqui relacionado a curso, a faculdade, a tudo que fala sobre aprendizado, a sabedoria, tá? Tá bacana. Então, vamos ver na intimidade, no seu íntimo, o que você vai estar querendo sentir, o que você vai estar querendo viver nesse março, né? O sagitário, vamos ver lá no seu íntimo, o que você vai estar querendo viver em março de 2021. Capricha, minha cigana, capricha para o sagitariano, tá? Intimidade para o sagitariano, março de 2021. Gratidão, cigana, gratidão, cigana, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Carta do santuário, meu Deus, você vai estar realmente focado em você, tá? No seu íntimo, você vai estar querendo fazer mudanças, você vai estar usando muito mesmo de inteligência, tá? Você vai estar usando muito da sabedoria, você vai estar querendo na sua intimidade ter o seu santuário, o seu lugar próprio, né? Você vai estar aí arrumando maneiras de estar se consertando certas coisas que você mesmo faz de mal para você, não é para o outro, não. Isso é bacana, tá? Então você vai, ó, tudo vem mostrando aqui de intelectual, de sabedoria, né? De criatividade, de inteligência e você vai realmente fazer o seu santuário dentro de você e vai fazer mudanças muito, muito importantes, tá? Então vamos agora para a espiritualidade. Como que vai estar a espiritualidade aí, né? Do sagitariano. Sagitariano, como vai estar a sua espiritualidade? O seu espiritual vai estar como? Como que vai estar aí o seu espiritual? Lembrando, gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá? O signo não, o elemento, né? O elemento do seu signo que for mais assistido, mais comentado, mais visualizado, né? Eu vou sortear uma mesa real, não um mapa astral, mas uma sinastria amorosa, que é uma combinação amorosa e um ritual de amor, tá? Isso para uma única pessoa, ok? Então bora assistir o seu elemento, fazer muito comentário, tá? Deixar muito like, ok? Vamos usar espiritualidade para sagitário, março de 2021. Capricha, minha cigana, vem caprichar. Gratidão, salve suas forças, Dona Rosa. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Espiritualidade, até que ficou uma aqui, então é ela. Vamos ver? Espiritualidade. Olha, está falando realmente aqui para usar de cautela, tá? Espiritualidade, você tem que realmente estar conectado com ela, tá? Ó, tem questões aqui que você está pedindo para o espiritual que não vão acontecer, tá? Então se você está aí fazendo algum ritual, alguma coisa assim, e você está pedindo, isso não acontece. Então, isso aí vai ter uma resposta aqui de não, tá? E ó, e a espiritualidade ela vem trazendo para você o quê? Cautela, inteligência, paciência, tá? Para estar até vivendo um relacionamento amoroso aí. Então, essa questão de sabedoria, essa questão de ter mais paciência, carta do gato saiu duas vezes, realmente é o espiritual colocando em você essa sensação de querer fazer coisas novas com muita sabedoria, tá? E se está aí querendo fazer alguma entrega para a espiritualidade, para resolver algum problema, a resposta é não, não adianta fazer esse mês que não consegue, tá certo? Então vamos lá agora para trabalho. Vamos para o trabalho? Vamos para o trabalho para os sagitarianos. Sagitarianos, março de 2021. Opa, caiu aqui. Março de 2021, vamos para os sagitarianos, para quem está desempregado, para quem trabalha por conta e para quem tem o seu trabalho fixo. Vamos lá, capricha, minha cigana, capricha. Vem caprichar. Capricha, cigana, capricha. Gratidão, minha cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá para o trabalho, para quem está desempregado, para quem tem o seu trabalho por conta e para quem tem o seu trabalho fixo. Vamos ver para quem está desempregado. Vai surgir um trabalho para você, tá? Vai trabalhar bastante, mas vai ter retorno. Então, sagitário, está desempregado, o emprego chega. Mas se prepara. Não é moleza, não. No empreguinho, você vai ficar de braço cruzado, não, tá? Tem trabalho, sim, aí, tá? Para você que trabalha por conta, vai estar tranquilo, tá? Eu vejo aqui você tranquilo. Eu vejo você com os ganhos que você vai ter nesse mês de março. Vai trazer paz, tranquilidade. E você vai ficar sem preocupações aí que, de repente, houveram nos meses anteriores, tá? Para você que trabalha fixo, eu vejo aqui uma promoção te trazendo até abundância, trazendo mais dinheiro, você se sentindo, assim, mais confortável e até mesmo de adquirir bens, tá? Então, está muito bom também. Vamos agora para você, sagitariano, em relação aos amigos, tá? Amigos, sagitário, amizades, amigos, sagitários, sagitário, amigos, março de 2021, amizades, como vai estar as amizades para os sagitarianos. Capricha, minha cigana, capricha, capricha, sagitário, capricha, gratidão, 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 sempre. Vamos lá, amizades, um, dois, três. Carta da Lua, Carta da Torre e Carta dos Pássaros. Primeiro, pode surgir paixões aí em relação a amigos, tá? Espiritualidade está ajudando aí nessa questão amorosa, tá? E de amizade, porque eu vejo aqui um amigo se transformando em amor. Isso vai acontecer aos poucos, tá? Não vai ser de uma hora para a outra. Eu vejo já em março, começando esse processo. Então, amigos aí, né? Se transformando em grandes amores. Isso é o quê? É o quê? É a espiritualidade te empurrando para o seu par perfeito, tá? Então, você realmente precisando aí abrir os olhos, que de repente seu amor está aí, né? Deixa eu ver se saiu aqui. Viu? Ainda mais aqui falando que não vai ter, porque acabou um rompimento, né? E ainda tem amor novo. Então, é por isso. Porque o seu amor é o seu grande amigo aí. Você que está solteiro, que acabou de se separar, né? E você não está observando. Mas primeiro o coração tem que estar o quê? Curado. Por isso que aparece aqui a espiritualidade. Então, começa a abrir o olho aí com seus amigos e olhar o seu redor, que de repente seu amor está aí e você está perdendo seu tempo, tá? Vamos lá agora para um conselho final. Sagitário. Março de 2021. Sagitário. Março de 2021. Capricha minha cigana. Vem caprichar, cigana. Março de 2021. Sagitário. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Conselho final. Vamos lá. Opa. Saiu aquela. Peguei uma, mas pulou a outra. Então, tá, né? Vamos ver o que vai sair. Carta. Eita. Viva o amor. É mesmo. Meu Deus do céu. Está muito positivo mesmo para as questões relacionadas às emoções. Está na hora de viver o amor. Está na hora de viver as paixões. Sem medo. Curar o seu coração. Viver aquilo que é seu. De verdade. Igual para os relacionamentos existentes, a paixão vai estar muito forte. A carta da lua fala muito de sentimentos. Então, está na hora de realmente viver aí os seus sentimentos, os seus amores, o seu amor. Então, vamos recapitular. Sabedoria vai estar muito forte na personalidade do Sagitariano. Resoluções de problemas financeiros. Você conseguindo aí alcançar o seu home. Seguir o seu home. O seu novo objetivo. De repente, você quer pagar contas. Está positivo. Na comunicação, usa de sutileza. Usa de inteligência. De novo, a inteligência se falando aqui. Vou citar sobre a energia da carta da lua, que é a carta da criatividade. A carta da intuição. E a carta das emoções. Família. Eu vejo questões relacionadas à família. Questões judiciais relacionadas à família. Positivo. Pensando em mentícia. Separação. Guarda de filhos. Casamento muito, muito, muito forte. Então, aproveita aí. Para você que tem um relacionamento estável. Muito amor. Muita paixão. Para você que quer uma reconciliação. Essa reconciliação chega com o renascimento. Para você que está vivendo um triângulo amoroso. Peça o plano espiritual que resolve essa situação. Porque eu vejo que você sofreu por um bom tempo. Se não resolver. Tá? Para você que está sozinho. Rompimento. Mas lembra lá, ó. Que os amigos. O seu amor pode ser um amigo. Então, você se rompeu o relacionamento. Não veja aqui alguém novo. Mas seu amor pode estar aí pertinho de você. Tá? Na saúde, nenhum problema. Tá? Só mesmo causas aqui relacionadas à energia de outras pessoas. Você vai estar aí pegando. Então, nada que um banho de arroba não resolva. As parcerias. Principalmente as parcerias de colegas de faculdade. De cursinho. Tudo que levar as coisas intelectuais estão em alta. Tá? Faça na sua intimidade. É hora de você realmente fazer o seu santuário. Tá? Você descobrir o que você pode estar melhorando. Tá? Você dentro de você mesmo. Você fazer aquilo que você quer. Faça aí uma autoavaliação. Tá? Faça dentro de você um santuário daquilo realmente que você precisa mudar. Tá? Na espiritualidade. Se você está querendo. Fez uma magia. Né? Ou quer fazer e não teve resposta. A resposta aqui é não. Tá? Essa magia que você fez. Não vai ter a solução que você quer. Ok? Haja também. Eu vejo aqui a espiritualidade trazendo pra você essa cautela. Essa energia de sabedoria. Tá? Pra poder resolver as questões aí. Principalmente em relação ao amor. Tá? No financeiro. Pra você que trabalha fixo. Vejo uma promoção. Vejo você com abundância aqui. O dinheiro fluindo. Pra você que trabalha por conta. Também o dinheiro vai estar aí. Né? Te trazendo tranquilidade. Paz. Eu vejo até vendas. Ou negócios. Né? Que você faz aí. Te rendendo o dinheiro. Se você estava desempregado. Eu vejo aqui o emprego. O trabalho chegando. Mas realmente muito trabalho. Tá? Vai ser um emprego de muito trabalho. Tá? De repente não vai ser o dinheiro que você estava esperando. Mas aceite. Tá? Que é a oportunidade de você crescer. Tá? As questões relacionadas aos amigos. Eu vejo aqui amigos se transformando em amor. E isso empurradinho aí, né? Um empurrãozinho aí da espiritualidade. Tá? Então você que está solteiro aí. Teve um rompimento. Sofreu. Precisa curar o coração. Cura o coração. E ó. O amor está chegando aí pra você. De uma pessoa que você já conhece. Tá? E está na hora realmente de viver os amores. De mostrar suas emoções. Ok? Deixa eu beber minha água. Então essas foram as previsões para o Sagitário. Março de 2021. E nesse vídeo foram as previsões para todos os signos do elemento fogo. Então foi Ares, Leão e Sagitário. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, quem gostou, deixa aquele joinha, faz comentário. E se você gostou, faz muito comentário mesmo. Compartilha. Porque o elemento, né? O elemento que tiver mais compartilhamento. Que tiver mais like, mais comentários. Eu vou sortear um mapa astral junto com a sinastria amorosa. Mas que é uma combinação amorosa e um ritual de amor. Tá? Isso é no dia 20 de março. Então fica ligado. E bora assistir. E bora comentar bastante aí no seu elemento. Beijo pra vocês. Muito obrigada. Até os próximos elementos. Muita paz. Muita luz. E muito achar na vida de vocês. Muita luz. E que a cognitive Jung Like или会 open uma licea-licea.